Olá maldinhas, espero que estejam bem. Hoje trago-vos a primeira opinião literária de um livro lido em 2023, que é este aqui, O Rei do Gluff, do Afonso Noite do Ar. Este não é o primeiro livro que eu leio em 2023 em papel, mas o outro livro que eu li era uma antologia com duas obras e portanto eu terei de guardar essa opinião para mais tarde. Este aqui eu comprei nota dos meus anos, como o último que eu postei da Barbara Corby. E é um livro de ficção erótica nacional, do dito Afonso Noite do Ar, que está aqui com a sua imagem muito misteriosa. Eu basicamente sempre li a ficção erótica, vamos ser sinceros, porque ela sempre existiu, mas obviamente que é um género que está cada vez mais em voga e cada vez há mais, e eu estou mais habituada a ler obras internacionais em inglês, por isso decidi invocar este, porque me chama a atenção, a capa não ser demasiado sugestiva, o nome do livro, este ser aparentemente o autor português neste estilo mais vendido, mesmo o próprio ambiente da ideia do jogo, das apostas, de alguém perder uma aposta e entrar num jogo de amor, num jogo de solução, pareceu-me bastante interessante. E a verdade é que é interessante, não está mal escrito, mas eu estou habituada a ler ficção erótica escrita por mulheres, e na realidade eu acho que se nota um bocadinho que isto está escrito por um homem. Isto porquê? Porque a construção do mundo não é extremamente detalhada, ok, dá para perceber o ambiente dos ambientes em jau, mas ele não perde muito tempo nos detalhes, os próprios aspectos físicos das pessoas, das roupas que elas vestem, etc, também não são extremamente detalhados, a verdade seja, eu acho que o mais detalhado aqui são mesmo as cenas eróticas propriamente ditas, tudo o resto, as cenas do jogo também têm algum detalhe, mas, enfim, falta um pouco de detalhe, eu acho. quando é escrito da perspectiva de uma mulher, normalmente sabe-se todos os detalhes do físico da pessoa, mas também sabe todos os detalhes das emoções dessa pessoa, aqui tem um bocadinho disso, ele tenta, em alguns casos talvez até consiga, se já seja dita, eu consigo ver um bocadinho mais do que superficialmente estes dois personagens, o Eduardo e a Camila, que são os personagens principais deste livro, mas não sei, para mim ficou um bocadinho, há quem ficou um bocadinho à superfície, outra coisa que eu devo dizer é que eu não estou habituada à linguagem erótica em português, e é bastante mais crua e chocante, digamos, do que eu pensaria, devo dizer que honestamente em inglês sou mais suave, não sei não tem porquê, mas é verdade, também há aqui alguns cenários que eu não estou habituada, mas isso não é nada do outro mundo, nada me choca, para ser muito sincero, mas realmente a linguagem é assim um bocadinho forte, digamos, e depois outra coisa aqui que me irrita um bocado, é que ele cai um bocadinho em clichés, este livro cai um bocadinho em clichés, nomeadamente, a mulher submissa ao homem, a mulher traída, a mulher vilã, as várias mulheres vilãs, não querendo dizer demasiado da história, os homens leais uns com os outros, quer dizer, não sei, as férias de mulheres, a mulher que fica distálgica num casamento, não sei, é assim, os comensos caem já muito em clichés, não vou dizer que não, mas eu não sei se estou a ser um bocadinho cruel por este livro ter sido escrito por um homem e por ser um bocadinho menos romântico do que outros romances eróticos que eu já li, mas por alguma razão eu tenho a sensação que este romance consegue ser um bocadinho cliché e um bocadinho vá sexista, vamos ser sinceros, mas eu gostei dela, quer dizer, não é que esteja mal escrito e eu gosto dos personagens e eu também nos gosto da dinâmica deles, esta dinâmica de dois ímães que se aproximam e afastam, aproximam e afastam, a questão é que realmente não sei, não me conectei completamente com a história e não posso dizer que agora maneira que mal é escrita, além disso, tem outra coisa, é que tem imensos pontos de vista e não há grande maneira de fazer transição entre os pontos de vista, basicamente, acaba um parágrafo e tem ali um espacito e de repente está na perspectiva outra pessoa, às vezes nem isso, e sinceramente, nunca chegava a ser confuso, mas irritava-me um bocado mudar de ponto de vista assim de repente, embora fosse interessante porque é quase começando a ver um filme e mudar de cena, enfim, não sei se vou voltar a ler este autor, confesso, não tenho bem a certeza, mas foi uma experiência interessante, pelo menos sei o que há, e é uma nota que passa no Goodreads, pois podem ver em baixo. A seguir, tenho a senção de ler este aqui, não é o mais novo do Ron Alman, mas é o que vos mostrei, que me mostraram, que tem uma protagonista chamada Teresa, e chama-se e durante a queda aprendi a voar. Eu não sei, espero ler-o durante Março e conseguir acabar em Março, mas vamos ver. Espero que tenham gostado, espero que este conteúdo vos interesse, deixem comentários se quiserem e continuem a assistir. Até à próxima.